Música O programa Brasil Voluntário é uma iniciativa do governo federal por meio do Ministério do Esporte. Recrutou 18 mil pessoas que vão ajudar em diversas áreas durante o Mundial de Futebol. Vão atuar na região de entorno dos estádios, nos aeroportos, nos centros abertos de mídia e também nas fanfests. Espaços organizados pela FIFA que reúnem torcedores nos dias de jogos da Copa do Mundo, como esse aqui no Vale do Angabaú, aqui no centro de São Paulo. Para identificar os voluntários, é muito simples, eles usam um uniforme verde e portam crachá. Participaram de mais de 100 horas de treinamento, incluindo noções de primeiros socorros, turismo e história do futebol. Mais informações sobre o programa no site da internet. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.